Estão lembrados de Phantom Blade Zero, o game ali que quando apareceu inicialmente chamou bastante a nossa atenção, tanto pelo seu visual quanto pela sua gameplay, realmente um game que parecia ser muito promissor e recentemente saíram algumas previews de pessoas que jogaram uma demo do jogo, testaram o jogo e passaram ali um feedback muito positivo a respeito do jogo, incluindo uma informação importantíssima do estilo do game que é Phantom Blade Zero, pois olhando inicialmente eu sei que muitas pessoas acham que ele é um Souls, porque ele passa essa sensação, mas na prática é diferente, então no geral pessoal as previews ficaram muito impressionadas com o que viram em Phantom Blade Zero, comentaram muito a respeito do visual do jogo que realmente está muito bonito e da qualidade que esse game tem, Lembrando pessoal que esse jogo ele também está sendo feito por mais um estúdio chinês que é a S-Game, é o estúdio que desenvolve o game, então essa demo ela consistia basicamente num boss rush, onde as pessoas que jogaram acabaram enfrentando 3 chefes diferentes em sequência, então deve ser algo feito pra demo mesmo e não tipo um pedaço do jogo em si, deve ser algo somente pra isso, e bom pessoal o principal ponto que chama muita atenção nessas previews que eu li, É que eles comentaram que Phantom Blade Zero não é um Souls-like galera, muita gente né, olhando ali, imaginando que o jogo poderia ser um Souls e tal, até pela sua gameplay, pelo tudo que foi apresentado, mas não pessoal, referência do jogo segundo os próprios devs lá no dia da preview de quem jogou, foi que eles usaram como exemplo Devil May Cry, mas pra quem jogou falou muito da proximidade do Phantom Blade Zero com o Stellar Blade galera, Que é um game que saiu recentemente e tal, que é um jogo também que tem essa pegada que ele tem alguns pontos Souls, mas ele tá longe né, de ser um Souls de fato, porque ele é muito mais um action RPG voltado pra uma parte mais hack and slash né, de você fazer vários combos e você usar armas diferentes pra fazer esses combos e tudo mais, E o Phantom Blade Zero, ele segue exatamente esse caminho pessoal, tá, porque tem mecânicas dentro do jogo, segundo essas previews, que priorizam isso, porque conforme você vai criando os combos, você tem como se fosse uma barra de estamina, E se você troca arma, durante o combo, essa barra de estamina reseta, então é muito diferente, mecanicamente falando de um Souls, que é algo mais cadenciado, mais lento e tudo mais, então a ideia do Phantom Blade Zero é outra, por mais que ele tenha também alguns pontos né, que remeteram muito a Sekiro principalmente, Que é por exemplo a barra de postura do chefe né, a gente viu que no jogo você tem um sistema de parries, que ainda assim será importante, segundo essas previews né, o parry quando acertado, obviamente no tempo certo, serve pra você imediatamente fazer um contra-ataque no seu inimigo né, e os chefes também possuem aquela barra de postura, que você consegue dar dano nela, Então é um outro caminho pra você lutar com ele, derrotar ele, além da vida normal tá, então isso é uma coisa que a gente viu já claro em Sekiro principalmente, mas eles estão pegando, e eles estão adaptando aqui para o jogo com estilo diferente, Então quando você olha ali né, inicialmente, você fala meu, esse jogo é um Souls, até pelo visual dele né, pela movimentação e tal, mas parece pessoal, que a ideia de fato é bem diferente, O jogo possui algumas armas primárias, que usam uma barra de energia chamada chachi, chachi, eu acho que esse é o nome, e você consegue como eu falei pra vocês, trocar essas armas durante o combo, emendando vários e vários outros combos tá, O parry tem um recurso chamado Ghost Step, que funciona também como uma esquiva né, que você faz ali dentro do jogo, e quando você acerta os parrys em golpes chamados Golpes Brutais, Que é quando você vai tomar uma quantidade imensa de dano ali, você consegue fazer esse contra-ataque, e o mesmo vale pessoal pra esse Ghost Step, que é quando você acerta a esquiva tá, Existem ainda né, golpes matadores, que são golpes que te eliminam instantaneamente, mas eles também podem ser contra-atacados, através do parry, ou também através da esquiva galera, Então é um game também que tem ali algumas armas a distância, como o arco e flecha, e uma outra arma que você usa como se fosse um canhão né, na sua mão ali, E também servem pra você criar combos diferentes dentro do jogo tá, a movimentação foi muito elogiada né, A parte do moveset do jogo também foi muito elogiada, a parte da estética geral foi muito elogiada, e de fato pessoal, é um game que chamou bastante atenção nessas previews tá, E é um fato muito curioso também a gente ver, né, que hoje em dia, e até uma coisa que eu já comentei com vocês aqui no canal em outras oportunidades, Que isso tá acontecendo cada vez mais, e eu acho que a tendência da nossa indústria é que isso aconteça cada vez mais, Que é o que? Jogos pegarem elementos souls, mas não serem de fato um souls-like, o Stellar Blade eu acho que ele é o exemplo mais perfeito disso, Que ele é um game que claro, você tem escolha da dificuldade, ele é um jogo muito mais voltado pra parte até do hack and slash né, De você fazer vários combos e tudo mais, só que ainda assim ele tem elementos souls, né, tem inimigos que são difíceis, Tem batalhas contra chefes que são bem desafiadoras, jogando mesmo no normal, né, então o Stellar Blade eu acho que eles tentaram fazer meio que um mix, né, Então ó, vamos tentar pegar alguns chefes, que a gente vai dificultar um pouco mais, vamos colocar aqui um pouco mais de dificuldade, Pra ser um desafio e tal, e durante o caminho contra ele será algo mais tranquilo, Então pode ser que o Phantom Blade Zero também venha nesses moldes, né, mas pelo que foi comentado nas previews, o jogo não é difícil, Tá pessoal, até quem jogou ali em algumas das previews que eu vi, disse que jogou os três chefes, né, lutou contra os três chefes e morreu pouquíssimas vezes, Porque de fato o jogo ele é bem tranquilão, mas tem que ver também, né, era uma demo, então pode ser que na demo a dificuldade estivesse ajeitada pra um lado, Ah, algo mais fácil, ser mais tranquilo, até pra quem for jogar lá não ficar travado e tal, então pode ser isso também, Mas eu olhei aqui e não consegui encontrar informações a respeito, por exemplo, de escolhas de dificuldades, né, Que a gente viu que o Black Mithil Kong não terá escolhas de dificuldades, mas, segundo os devs, também não é um Souls-like, né, Ele tem algumas influências, mas ele vai para um outro caminho, o que vem se tornando hoje cada vez mais comum, Vimos aí o Stellar Blade, agora o Black Mithil Kong e também o Phantom Blade Zero chegando com essa proposta, Então, eu imagino pessoal que no futuro, né, a gente vai ter essa ramificação, né, do Souls, de você ter jogos que se inspiram, Mas não são jogos dificílimos, jogos que seguem a estrutura criada pela FromSoftware, e eu particularmente acho isso bom, tá pessoal, Porque a parte daqui nascem outros jogos, com outras propostas, outros estilos, que no futuro podem se tornar até mesmo um estilo novo, né, Misturar esse hack and slash com esses Souls assim, isso se tornará algo consolidado, então pode ser uma proposta muito bacana aí, Que venha, né, lá pra frente, se tornar um novo estilo de jogo, mas no geral pessoal, Phantom Blade Zero foi muito elogiado por quem jogou, Então é mais um game aí, que deve ficar no nosso radar, vamos ficar atentos, ele tem aparecido, né, ele apareceu aí também, Na Summer Game Fest recentemente, ele já apareceu em eventos da Playstation, então é um jogo ali que tá chamando bastante atenção, E eu vou passar cobrir ele aqui no canal com novas informações, quando nós estivermos aí, né, tivermos mais informações concretas a respeito do jogo. Pessoal, então é isso, comenta aqui se você tá ansioso, tá animado aí para Phantom Blade Zero, Se é um jogo que tá no seu radar ou não, e se você quer jogar. Pessoal, obrigado pela presença e companhia de vocês, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, valeu, falou e sia!